O que são vocês mano? Gravaram, gravaram agora, vai, vai, vai. O Spiney, de namorado. O Spiney, fala pra você, esse cara aqui, mano, é melhor que você, por hoje. Sabe aqui, não, vai lá, botando a pilha de uma puta, mais de cara, bota, vindo daquela discussão, botando a tela que tinha um monte de esposa, mas não, mas não, mas não se quer, e daí, por que você tem muita vontade dessa foto, se não, mas na verdade, você perde, e da novela, a vida, logo, a foto do cara, vale, a gente corta, vale pra que você, que não, mas que ele fez, 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 que a gente, cara, cara, como se tá, quando pega, na verdade, cada que eu vi, perdi, o cara, como atingiu, mano, passar no canal, o vídeo principal, e importante de passar, mas que esse foda, falou bem rápido, o cara de onus aí, cada passo, olha, o vídeo na bagagem, calentado, no comunicado, mandou, cada lasco, eu mantenho, vale o ouro, mas no bagulho, no cinto, o polo, guarda, quando tomando, que teram polo, quero ver, na cara, vai, 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 vai Obrigado.